Oh! Oh! Oh, olá! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá! Cucurucho! O que é? O que é que diz? E aí, chefinho! Bom dia! Bom dia, chefinho! E aí... Opa, pra mim? Ok, ok, ok. O que diz ele? Cucurucho, um pouquinho dança comigo. Um pouquinho, um pouquinho dança comigo, um pouquinho dança comigo. Um pouquinho dança, um pouquinho dança. O que você acha? Um pouquinho dança, Cucurucho? Não. Eu vi você dança antes! Um pouquinho dança, Cucurucho. Vamos começar com a mão esquerda, Cucurucho. Vamos fazer a maneira correta. Um pouquinho dança, sabe? Um pouquinho dança. Um pouquinho dança. É uma noite tão boa. Estamos tendo uma festa de carola. Um pouquinho dança. Um pouquinho dança, Cucurucho. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Para os brasileiros, Cucurucho. Para a voz brasileira dentro da minha cabeça. Eles querem saber que você é uma pessoa boa. Que... E aí... 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 Um par de coisa macabro, Patrick. E aí... E aí... E aí... E aí. E aí... E aí... A federação se preocupa com o bem-estar da vida selvagem na ilha Quesadilha. O residente permanente da ilha foi pedido para ajudar a manter essa vida selvagem. Estão pedindo que você crie... Eles querem que eu te faça tipo um arca de noel. Eu preciso conseguir um par de cada animal presente na ilha Quesadilha. Isso vai ser usado para ajudar, encorajar a salvar as espécies. Mantendo uma população que pode ser abridada e cruzada para eventuais... Para soltar elas no mato, caso a espécie esteja em risco de extinção. Um empregado da federação vai ser responsável para garantir a verificação de completar essa tarefa. De acordo com os requerimentos listados na próxima página. Requerimentos. O lugar para cada espécie tem que ter no mínimo 25 por 25. Tem que ter paredes e muros cercando eles. Tem que ter um jeito de entrar no local. O menor lugar possível é 5 por 5 por 4. Tem que ter comida e água. Depois de verificar... Você completar todas essas tarefas... Tenho certeza que você fez todas essas tarefas... Você vai receber a seguinte recompensa. 5 ovos de spawn... De um animal que você queira. Qualquer um. Isso é muito bom. Um Cosmic Cod. Por favor. Tenha certeza que você fez a sua decisão... De ovos de spawn... Até o tempo de você finalizar a tarefa. Obrigado pela sua colaboração. Obrigado, Cucuruccio. Obrigado. Eu estava pensando que era algo relacionado ao presidente. Mas é algo mais, certo? Obrigado, Cucuruccio. Por favor, me seguire. Ok, ok. O Peck, você entendeu? Explica para o Badge. Ok, ok. Não sei. Mayday, os outros vêm comigo? O Badge, eu acho que ele precisa construir um zoo. Tipo como um arco de Noah. Ok, vocês podem me seguir. Você pode me seguir. Ele precisa construir um zoo? Ele precisa construir um lugar para manter os animais seguros. Ok. E ele tem que... Como presidente? Não. Não, não, não. Não, não, não. Não tem nada relacionado ao presidente. Ele disse. O quê? Eu estou muito perplexed. Por quê? Sim, eu também. Interessante. Ei, Forever, foi o livro em todos os capos? Oh Do you have an empty book? Ok, Cucurucho I'm here Do you have an empty book, Red? Do you have an empty book? I can make one Please, follow me Yeah, yeah, we're coming Yeah, I got one Forever Talula, Talula Uh, give this to Bad, please Come with us Oh, ela tá tendo lag Ah, eu preciso que alguém fique de olho nela, não posso, eu não posso abandoná-la aqui Uh, Bad, Bad Come here, Talula Wow, nice sword, though Bad, uh, Pom Talula, Talula is being left behind Yeah, yeah, I'm falling Uh, Bad, Bad, can you keep an eye on Talula? She lag a little bit, so Yeah I have to go a little bit slower Come on, Talula Ok, ok Ok Hey 4 meses aqui acompanhando esse cara incrível, e essa série fenomenal que é o QSMP, ansioso para as tarefas... Ixi, a gente fica de olho, tá? Qualquer coisa você teleporta Caraca, mano Dois de cada espécie, tem espécie de animal pra caraca, mano, tem dois mod de animal Tem dois mod de animais Aqui Caiu no buraco ali, hein, Cucurute Aqui 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 O lugar O lugar O lugar The place I have to build is the zoo is here sim aqui oh ok do I need any more information it's two of each and all species what happens if I cannot if I cannot accomplish the quest ok I hope you enjoyed it do I have any limited please complete the task as soon as you are able ok 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 I cannot have the help of the others yes ok and it needs to be every animal on the whole island like every one of them ok ok the vanilla ones I hope you enjoy the island ok ok I hope you enjoy the island Mr. President oh wait ask Kukurutu why que moral the Kukurutu respond with the why wow the Kukurutu called me president oh my god I hope you enjoy the the Kukurutu alpha I hope you enjoy the island I hope you enjoy the assassin I hope you enjoy theutan is I hope you enjoy theysical Presidente.